Então? O pé falou com a mão. O pé não fala. O pé é uma coisa que dá pé? Arrar pé, também dá pé. Falei que nada de rapé. Arrar pé, não dá pé não. Pra mim não dá pé não, mas pra alguns dá pé. R$1,50. Rapé. Não sei por que eu falei que rapé dá pé. É falta mesmo de falar porque rapé não tem nada a ver com o pé. Rapé é uma coisa que eu já vi. Se eu estou me lembrando bem, algumas pessoas cheiram rapé. É exato? Mas cheira com o pé ou cheira com a mão? Cheira com o nariz, lógico. O nariz que tem na cabeça. O nariz que tem na cara. Ah, na cara. Não é na cabeça. Não é na cabeça. Alguém falou que a cabeça é tudo isso daqui. Que tem a boca na cabeça. Eu olhei em cima assim pra ver se tem uma boca aqui. É, mas você não tem uma boca na cabeça não. Porque ninguém tem. Ainda bem que você falou que eu não tenho a boca na cabeça. Pensei que eu tivesse uma boca na cabeça. Mas você falou agora que eu não tenho. Você tem orelha na cabeça. Orelha é na cabeça. É. Mas... Do lado da cabeça. Tem um pé na cabeça também. Aqui ó. O pé da orelha. Dá um tapa no pé da orelha. Alguém fala isso. Dá um tapa no pé da orelha. E mais. Não é poupança não. Mas fala assim. Vou sentar a mão na sua orelha. Vou sentar a mão no pé da sua orelha. É. Ainda no pé da sua orelha. No pé da sua orelha. Sentar a mão. É. Coitado no pé da sua orelha. Vai ficar dormente de tanto. A mão é uma coisa que tá perto? A mão não é uma coisa que tá perto? Não. A mão é pra pegar. Acenar. 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 Ah. Porque as vezes. Alguém vai desentupir o esgoto. Fala assim. Você tem coragem de pôr a mão no esgoto? Sem luva não. Não vou pôr a mão aí não. Porque se eu pôr a mão aí não vai dar pé. É. Algumas pessoas dizem. Não vai dar certo. Se eu pegar esse dinheiro aí com a mão. Aí vai dar pé. Aí vai dar pé. Então a mão é uma coisa que dá pé. É. Se até a orelha tem pé. Mas o pé não tem orelha. O pé tem orelha. Mas tem esse ditado? Tem esse ditado? Mão da pé? Não tem ditado mão da pé. Quem que vai ser o doido de inventar assim? Tem um velho ditado que diz assim. Mão da pé. Você inventou. Acabou de inventar. Mão da pé. Mão da pé? Pelé? Pelé. Pelé. É um jogador de futebol. Por que o Pelé se chama Pelé? Será que é por causa de jogava bola com o pé? Pelé. Da pé. Da pé. Tem pé no nome. Aí virou rei do futebol. Porque desse jeito é fácil. Ô Pelé. Desse jeito é fácil ser rei do futebol. Tem pé até no nome. Tem pé na mão não. Tem pé no pé. Tem pé no pé. E mais. Tem outra coisa. É fácil de ser o rei do futebol. Se ele é um homem de três corações. Pelé é um homem de três corações. Ele é de três corações? Ele é de três corações. Ele é de três corações. É. Tá. Tá. Nasceu em três corações. Mas ele é de três corações. Mas como você sabe disso? Aí fica fácil ser o rei do futebol. Mas como você sabe disso? Por quê? Não. Não tem nada a ver. Porque ele nasceu em três corações e ele é o rei de futebol. Foi aí. Uma pessoa de três corações tem mais energia, né? Pra jogar bola e ainda tem pé no nome. Tem três corações e tem pé no nome. Tem pé no nome. Tem pé no nome. Pelé. É, mas a questão nossa é o pé da orelha, mas não tem a orelha do pé. A batata da perna. Mas o quê que tem a ver a batata da perna com o pé? Tem, porque a batata, a batatinha, a batata doce, ela tem pé. Porque nasceu num pé de batata. Ela nasceu num pé de batata. Tem pé. Tudo tem pé. Tem pé de mexerica, tem pé de... Tudo tem pé. Tem pé de café. Tem pé de limão, tem pé de... Você sabe como que muda pé de café? Jaca. Você sabe como que muda pé de café? Eu não. Não, me ensina, porque eu quero aprender. Muda pé de café é assim, ó. Porque ela não sabe falar. É assim que ela pede café, a muda. Ah, pensei que era muda de mudar de plantar. Nada de sabor. Muda pé de café. Muda pé de café. Muda pé de café. Ah, muda até um bolinho de café. É. Fala direito, Tramboa. Com certeza. O povo quer entender o quê que você tá falando? Ah, tipo, quase... Melhor nós... Não, mano. É quase o dia que eu tava, mano. Que desligar, moça. Tá na hora de desligar, sim. Não, desligar não vai dar pé. Vai dar pé, sim. Eu sento a mão na sua cara. Que isso? Que violência. Eu vou chamar Maria da Penha pra você. Eu não vou sentar a mão na sua cara. Mudei de ideia. Não que eu tenha medo da Maria da Penha, mas eu não vou sentar a mão na sua cara. Borra de medo de Maria da Penha. Borrar é o quê? Borrar. Eu vou fazer um caquinho. Ah, sei. Tá tomando café. Você entorna, borrou a roupa tudo de medo. Porra. Ah, deu pra entender. Pode ser. Pode ser. Por que que você cochichou aí com essa boca cheia de... escancarada cheia de dentes? Mas não esperando a morte chegar, porque... né? Eu tenho muito o que viver ainda. Então tá bom. Tô com a boca escancarada pra viver. A orelha tem pé. A orelha tem cabeça? A orelha tem cabeça. A cabeça dela aqui, ó. Ah, tá a cabeça da orelha. Não ela tem corpo também? É, em cima da sua cabeça. A mão tem pé? A mão tem... Barriga? Não. Tem osso. Mas isso aí todo mundo sabe, mulher. Não sei. Tem osso, tem veia, tem dedo, tem unha. A mão é uma planta? Foi plantada no seu corpo. Alguém fala assim, pode plantar a mão na cara. É, vou te plantar a mão na cara é quando... É, tem uma... Mas é só criança. Adulto não é criança? Adulto não planta a mão na cara de ninguém? O adulto tem mania de falar com criança. Vou te plantar a mão na cara. Ainda mais essas mães bravas, eu te planto a mão no meio da cara. No meio da cara? Na beirada da cara não pode ser? Não pode ser não. É sendo no meio certo? Geralmente é no meio da cara. E se acertar só do lado? Eu planto a mão no meio da cara. Onde fica a cara? Aqui? O que você acha? Ou aqui? Do lado? Onde você acha que fica? Na frente aqui ou do lado? Ou aqui? Aí a cabeça. E aqui? Cheia de cabelo. Você não respondeu onde fica a cara? Ou tudo aqui é cara? Ou é só aqui? Cara. Tudo é cara. Qual a diferença da face para a cara? Cara é. Face e cara é a mesma coisa. Isso aqui é cara ou face? Cara. Face. Cara ou face? Face rapaz. Não é face. Face não é face. Face também. Face também. Isso aqui também é face? É. Então tem três cara? É. Tem essa cara aqui? Tem essa daqui? Tem essa cara. Três chulaços. Ah. Quando eu te apresentar alguma pessoa, amigo meu ou amiga minha, eu vou falar assim, que a Brusolina, ela tem três cara. É. Quer dizer, não que você tem três cara namorando com três cara. Isso não. A mesma coisa. Você tem três cara na cara. Pois é. A mesma coisa eu vou falar. Esse cara aqui tem três cara. Vai pegar mal para você se você... Eu vou estar com três cara? É. Você também tem três cara? Três segurança. Não. Três cara. É. Três cara mesmo. É. O Trambolho Burraldi tem três cara. Três segurança. Não tá na hora de terminar esse vídeo. Não. Vai. Eu vou ter que falar quantas vezes. Tá ficando muito longo. Antes de você me plantar a mão na cara. Não vou plantar a mão na sua cara, não. Eu vou desligar. Não vou desligar. Então, desliga, porque eu não sou de plantar a mão na cara. Deixa a cara mesmo aqui atrás de agora. Já!